Bom, e ainda falando sobre esse assunto, com a estiagem nos últimos dias da região sul do país, os agricultores estão preocupados com os insumos para a alimentação dos animais. Isso porque o milho e a soja são ingredientes que fazem parte da dieta usada nas granjas. E para avaliar essa situação, eu recebo agora o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Luiz Folador. Seja bem-vindo, Valdecir. É uma satisfação estar te recebendo por aqui. Infelizmente, numa situação um tanto quanto complicada, né? Porque eu acredito que para vocês também seja muito preocupante saber o que vai acontecer daqui para frente. Porque a gente vê aí lavouras no Rio Grande do Sul, nós temos noticiado aqui nos últimos dias que os produtores já perderam até 60% de suas lavouras de milho. E o milho é um dos insumos aí diretamente ligados à sua agricultura. Existe de fato essa preocupação aí de vocês? Bem, Tiago, realmente a situação no Rio Grande do Sul, quando se refere à estiagem, ela é bastante severa. As lavouras de milho que nem tu coloca aí realmente já foram embora. E mais de 60%, 70%, eu acredito que já não tem mais condições de colheita nenhuma praticamente. E nós que vivemos aqui olhando as lavouras ao vivo, vamos dizer assim, passando pelas lavouras nas nossas andanças, dá para ver que a situação é extremamente grave. A preocupação é no custo de produção, os preços do milho aí disparando. Eu não acredito numa falta de milho. Vai haver uma corrida, uma busca, uma disputa bastante grande pelo pouco de milho que vai ser colhido. Alguma coisa de milho que tem em estoque aqui no Rio Grande do Sul, quem tem alguma condição de ter milho em estoque ainda da safra passada. Então, os preços do milho realmente dispararam forte. Aqui se fala hoje em R$100 a saca. Mas é preocupante e a nossa próxima safra de milho, se tudo correr bem, Tiago, ela só vai acontecer lá em julho e agosto desse ano, quando entrar, se entrar uma boa safra do centro-oeste brasileiro, que é a nossa expectativa. Então, daqui até lá, a suínocultura, de uma maneira geral, os produtores, a cadeia produtiva como um todo aí, vai passar por um aperto muito grande de custos. E, por outro lado, o mercado, nesse momento, bastante complicado na questão da remuneração, no pagamento do quilo do suíno vivo aí durante a comercialização. O Valdecer, e a gente vê também aí, são questões muito delicadas, de fato, que a gente parte desse ponto. porque nós temos, vimos agora há pouco, antes da sua participação aqui com a gente, que começou a ter aí uma melhora nas exportações. A carne suína tem caído mais no gosto brasileiro, devido a outras portugueses também ter um preço um pouco mais elevado. Isso, de fato, tem mexido também com o mercado. E agora, quando ela começa a dar sinais de melhora, vem essa questão aí da possibilidade, a gente não está falando que vai faltar, de fato, mas existe uma possibilidade, ou pode encarecer também aí os produtos. E, claro, que isso também vai respingar aí na criação de vocês e depois na venda também para os consumidores. Isso também é uma preocupação aí dos criadores do Rio Grande do Sul? Sem dúvida, Tiago. Nós vemos o mercado brasileiro, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos em 2021, pela questão da pandemia, o problema econômico enfrentado, a taxa de desemprego, a carne suína teve uma boa penetração na mesa do consumidor brasileiro, e aumentando quase um quilo per capita o consumo nesse ano, na média. Então, nós devemos estar atingindo aí a marca dos 18 quilos per capita brasileiro ano de carne suína. Também ajudados pelo alto preço da carne bovina, que tem sido um fator que, de alguma forma, contribuiu para que a carne suína tivesse essa maior participação na mesa do consumidor brasileiro, e que nem tu coloca as exportações aí em 2021, elas foram muito boas no que se fala em volumes superiores a 2020. Só que, por outro lado, os preços das exportações, eles não têm sido aquelas coisas, porque aqui na ponta inicial da cadeia produtiva, no produtor, a remuneração tem sido cada vez mais apertada, principalmente a partir do segundo semestre de 2021. Eu acompanho, estou acompanhando a programação de vocês aí, tenho visto aí os relatos todos, também o Santin da BPA falando no cenário da carne suína. Nossa expectativa é que o mercado internacional mantenha os atuais volumes de importação. É necessário que nós exportemos esse volume em 2022, e até superior a isso, por uma questão de crescimento da suinocultura brasileira. O nosso crescimento aqui deve passar aí de 5%, 6% no ano de 2021, e 2022 não deve ser diferente. Então, nós precisamos escoar essa produção, e com essa estiagem, com esse problema climático aqui, o desafio do custo, ele está aí, e nós precisamos que a produção vá embora, mercado interno, mercado externo, enfim, para que a gente dê fluxo e possa aqui na ponta inicial, o produtor ter uma condição, daqui a pouco o mercado conseguir remunerar, ao menos para chegar no custo de produção, para que o produtor não seja tão penalizado nesse início de 2022 aí, que nesse primeiro momento está bastante complicada a situação. Quando a gente fala dessas questões de preocupação, de ficar atento a essas questões que podem acontecer devido às mudanças climáticas, gera alardes em toda a sociedade. Esse é o momento, então, de tranquilizar os produtores, principalmente os criadores de suíno aí do Rio Grande do Sul? É mais ou menos isso que tem que ser feito agora? Tem um pouco de cautela, porque tudo isso pode mudar aí daqui para meados aí no meio desse ano? É, Tiago, na verdade, o que a gente tem conversado, inclusive hoje pela manhã nós tivemos uma reunião com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS, com todo o sistema, todas as entidades estaduais que fazem parte do sistema ABCS, e cada estado tem relatado a sua dificuldade. Então, o produtor está muito preocupado, o que a gente tem procurado colocar é que o produtor tenha um pouco de cautela, um pouco de calma, faça tudo aquilo que é possível ele fazer da porteira para dentro para segurar seus custos, ver o que mais ele pode ainda cortar em questão de custos e melhorar na situação de rentabilidade, de produtividade na sua granja, que é o que está na mão dele. O restante é o mercado que manda, é o clima que manda e o custo de produção está aí e não temos muito o que fazer. Então, o produtor tentar passar esse momento, se ele tem alguma reserva que ele guardou lá de 2020, que foi um ano bom, o primeiro semestre de 2021 também foi um ano razoável em termos de rentabilidade, ele vai ter que fazer uso dessa reserva e ter muita cautela, fechar totalmente o bolso, vamos dizer assim, só gastar o necessário para manter a atividade dele, segurar investimentos, segurar tudo aquilo que nesse momento não é prioridade. Então, é o que se pode fazer e temos daqui para até agosto, temos seis meses pela frente, e torcer para que o Centro-Oeste e Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, enfim, os estados que fazem a segunda safra brasileira de grãos, especialmente o milho, tenham sucesso e tenham chuvas para que tenhamos ótimas lavouras lá para abastecer o sul do Brasil e o Brasil, de uma maneira geral, com abundância de milho a preços compatíveis. Não vamos aqui dizer que o preço do milho vai cair drasticamente, mas que tenhamos uma boa oferta de milho ao menos a partir do mês de julho e agosto desse ano para sustentar os setores da proteína animal. É certo, Valdecir, quero agradecer a você, a sua participação aqui com a gente, sua disponibilidade, a gente deseja melhoras nessa situação que o Rio Grande do Sul enfrenta e quando tiver mais novidades, fique sempre à disposição aqui, o Agromais, para estar esclarecendo para todos os nossos assinantes. Até uma próxima. Eu estou sempre à disposição, um abraço a todos. Eu estou sempre à disposição,